Música Olá pessoal, no Olhar com Sabrina de hoje eu vou mostrar um editorial de moda que eu participei com uma equipe fantástica E assim, foi uma super experiência porque eu nunca, nunca na minha vida pensei em super me produzir e ser uma modelo Então assim, foi uma experiência muito legal que eu tive e eu quero compartilhar isso com vocês Claro, espero que vocês gostem, dei boas gargalhadas da Sabrina pousando de modelo porque realmente foi super divertido o dia Música Bom, receber o convite de uma editorial de moda foi assim, muito legal Porque ainda mais com a Sabrina, produzir a Sabrina, isso era uma responsabilidade enorme E toda a equipe do Espaço Velhíssimo, todo mundo ficou muito satisfeito com aquele convite Nós nos dedicamos o tempo todo pensando em maquiagem, cabelo, unha, sobrancelha Então assim, cada um ali com o seu jeitinho, com a sua preocupação e buscando E deu tudo certo, a Sabrina ficou linda, impecável Eu como maquiadora o tempo todo buscando com o que eu vou fazer Por causa do estilo do local que foi gravado, o editorial As roupas, os acessórios que a Sabrina usou E fui buscando, não, preciso de uma maquiagem mais marcada Porque o lugar é mais rock'n'roll, então precisava de uma maquiagem forte Um pretão que assim é super elegante, casa ou qualquer ocasião Mas aquela ficou muito bom Então assim, eu só tenho a agradecer a toda a equipe Foi maravilhoso, muito tranquilo, com a equipe alegre Sabrina, sensacional Um sorriso sempre no rosto No final, ela cansada, mas não perdia o sorriso Então assim, muito obrigada a todos vocês Só tenho a agradecer Bom, eu sempre gostei de participar dos bastidores de produções de vídeo Tanto fazendo making-off ou editando Então, quando a Sabrina me convidou para participar do editorial Fiquei muito animado Além de ter sido um dia muito divertido A equipe estava muito entrosada E o resultado no final ficou sensacional Tanto as fotos, que ficaram muito bonitas Como os vídeos do making-off, que ficaram bastante espontâneos Olá pessoal, meu nome é Jennifer Eu sou estudante de fotografia E esse editorial aconteceu porque eu precisava fazer um trabalho para a faculdade Então eu tive a ideia de chamar a Sabrina Porque ela já tem experiências com editoriais E foi um desafio Porque foi o primeiro editorial que eu fiz E foi a primeira vez que a Sabrina foi modelo No final, acabou dando tudo certo A equipe foi maravilhosa Apesar dessas dificuldades de dirigir ela Foi bem divertido Foi muito divertido mesmo Apesar dessas dificuldades de dirigir ela Bom galera, espero que vocês tenham gostado do resultado Das fotos Quero agradecer toda a equipe que participou de todo esse projeto O espaço belíssima O Underground Pub Que é assim um lugar fantástico Para quem gosta de tirar fotos diferentes O estilo, a decoração é muito foda E eles alugam para vários eventos Então é uma ótima opção Fica a dica para vocês E é isso Espero que todos vocês tenham gostado Então sigam meu canal As minhas redes sociais que vão aparecer aqui embaixo Dá um likezinha se curtiu o vídeo E claro, um super beijo para todos vocês Tchau, tchau Tchau Tchau